Eu sou do interior de São Paulo, de Pirapora do Bom Jesus, viajo todos os dias praticamente para o centro de São Paulo, faço todos os meus treinos aqui. Eu faço três vezes na semana Jiu-Jitsu, duas vezes na semana Boxe, duas vezes na semana Mai Tai, preparação eu faço duas vezes, o rest duas vezes. E aí sempre no sábado eu coloco algumas coisas que faltou na semana. O que me motiva a treinar, acordar de manhã e treinar e vir para São Paulo é a minha força de vontade, a minha dedicação e um sonho que foi realizado, entrar no UFC. Agora eu tenho um sonho de ter o cinturão. Hoje meus treinadores principais são o Alexandre Imperador e o Thiago Alves, que é o Head Coach do meu Corne e o Barbosa. Então o time está bem estruturado. A gente estuda nosso adversário, senta todos, a gente se organiza todos juntos e a gente vai tentando colocar ali nos treinos, na hora do sparring, toda a estratégia do jogo de defesa como jogo de ataque. Música Essa luta que eu vou fazer com o Rashid, eu acho que vai ser uma luta que vai mudar um pouco o sentido da minha carreira. Hoje eu estou fazendo o carding principal, né? Música Ele também é um atleta que busca a luta em pé e eu estou treinando muito boxe, estou treinando muito Mai Tai, vou lutar com ele em pé e tentar buscar um nocaute. Música A gente não pode escolher atleta, a gente não pode escolher adversário. Eu acho que ele é um ótimo atleta, mas eu tenho que me espelhar ao meu trabalho, ao meu jogo. Quero vencer essa luta. Música A divisão dos leves do UFC é uma divisão que tem atletas muito, muito bons em todos os estilos e modalidades. Eu acho que o trabalho é o que eu estou fazendo mesmo, aos poucos e subindo para pegar os melhores mesmo, os top 10, né? Um dos brasileiros que estão muito, muito bons aí na categoria dos leves é o Rafael dos Anjos. Mas o foco principal meu é o Antônio Petti, né? Que é o dono do cinturão. Música Cada luta que eu faço no UFC, eu fico mais preparado, eu fico mais dedicado ao treino. Se acontecer de eu ter essa oportunidade de enfrentar um top 15, isso vai ser consequência do meu trabalho, consequência da minha força de vontade. Música Esse é meu sonho, eu estou buscando esse sonho. Cada treino que eu faço é pensando no futuro, é pensando nos meus objetivos. Eu acho que é isso que faz o atleta ser campeão. Música 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 Música